Música Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Vamos juntos queridos Agora Orarmos a oração universal Eu gostaria que você Fizesse a curva Em nome de Jesus Pai nosso que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje Perdoa nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixe cair Em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o poder A honra e a glória Para todo sempre Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus abençoe a vida De cada um Todos os dias Em nome de Jesus Deus abençoe a vida Deus abençoe a vida Deus salve o Brasil 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 Manifestação pela democracia Amém Vamos lá outra fala SOS 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 Forças Armadas SOS 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 porque a coisa rolava para que lado queria e nós aceitávamos agora é o fim nós vamos ser um povo de verdade nós vamos assumir a nossa responsabilidade é isso que estamos fazendo aqui nós queremos assumir a nossa responsabilidade independente do que eles querem eu quero ver esses deputados eu quero ver esses senadores que são nossos representantes entre aspas né será quando que a água vai bater na bunda deles quando será que eles vão fazer alguma coisa alguma coisa em relação ao que fomos roubados alguma coisa em relação a alguma CPI será que eles não vão julgar o cabeça de ovo será que eles vão ter coragem é isso que nós estamos aqui estou esperando atitudes mas começa por nós nós temos atitude cada um de nós está aqui essa é a nossa responsabilidade e muito legal nós vimos aqui ainda pouco criancinhas falando coisas cantando hinos foi anunciado que tem o padre que está em nosso meio e ele também vai falar nós somos pessoas livres e nós somos pessoas ecláticas nós somos pessoas cristãs nós não temos rótulos nós não temos a nossa faixa somos todos unidos e irmandados nesse povo então voltando o que eu estava dizendo dessa maneira nós somos como nós sempre somos tratados como ninguém como Zé Povão nós estamos mostrando pra eles quem é o Zé Povão do Brasil inteiro tem um só coração que bate na nação brasileira 15 de novembro eu sou brasileiro com muito orgulho com muito amor eu sou brasileiro com muito orgulho aí o povo detrás do caminhão democracia já sou brasileiro mais de 20 mil pessoas aqui na frente do 23º PI em Blumenau a população canta cânticos de vitória sou brasileiro com muito orgulho com muito amor eu sou brasileiro com muito orgulho com muito amor compadre Fábio passando a palavra ao nosso leitário Zé irmão e Cristo e aí meu amigo tudo bom? onde vai que tu tá, cara? quanto tempo? é o Lúcio e aí, Lúcio? e aí? e aí, fala alguma coisa aí pra nós e aí, tudo bem, pessoal? obrigado seja nosso Senhor Jesus Cristo é importante que nós tenhamos um entendimento que esse movimento não termina terra de Santa Cruz e aí, tudo bem-te acabeça a manifestação tem que ser continuado tem que ser continuado resgatarmos os princípios do conservadorismo e aí, tudo bem-te acabeça a manifestação 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 religiosa caso adentrar este país nós não reconhecemos a autoridade do presidente aquele que foi eleito tudo bem-te acabeça a manifestação e aí, é na busca, né? esse é da parte liberdade, dignidade nós somos santos entre tudo as nossas crianças é verdade o povo de Deus não elegeu o povo de Deus não elegeu o povo de Deus não elegeu não nos esqueçamos que quando aconteceu o descobrimento do Brasil as não as navegações os navios estavam com suas velas estendidas eu pergunto qual era o senão que estava nas velas era uma força e um martelo era uma cruz e qual foi o primeiro ato feito o marido o patriota Marcos está aqui e aí Marcos já está na democracia aqui, na luta? mesmo aí, de novo de novo esse é um grande lutador pela democracia do Brasil aqui em Blumenau só vamos sair da rua olha aqui, o exército automático é que nós tivermos uma resposta verdade é agora como diz é agora ou nunca é agora ou nunca é agora ou nunca é agora ou nunca se Deus quiser vamos vencer essa batalha se Deus quiser amém a possibilidade da liberdade é o Espírito Santo é o Espírito Santo somos o Espírito Santo como a criança gestada nunca tem como uma assassinada e é o Espírito Santo e sempre a terceira pessoa da santíssima trindade sem nada isso é tudo que é de mim nós não adivinhamos isso já está chegando motoqueiro aqui é é meu e aí é isso é isso é legal porra morava muito o Senhor mas para conseguir tinha que vender olha o cavalo do Senhor da funda sustentos per quais o Cristo o Hércules o Hércules o Hércules o Hércules Hércules o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 Rua Amazonas Blumenau Cinze Novembro de 2022 A CIDADE NO BRASIL Tá começando uma moto seata Que vem de várias Regiões do Vale do Itaja em Santa Catarina Tem uns quinze Mil PESSOAS Uma salva de palmas! Estão vindo lá atrás! Vamos aplaudir os pantobausos, os patoqueiros! Aqueles que levam, olhem mesmo na sua casa! Aqueles que muitos são meios, qual era o primeiro é o trabalho? Aqueles que estão de forma meios, patriota! Aplausos Isso ai é onde? Aplausos 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 Isso é plume não gente! Isso é plume não gente! Está chegando a moto seata do Vale do Itajé aqui dos motoqueiros Aplausos 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 Obrigado.